Música Bom, vamos dar continuidade aos trabalhos com essa sessão de trabalho número 3, que o título é Confrontos. A presença do professor Carlos Guilherme Mota, que estava prevista, ele não vem porque ele foi substituir o reitor em Madri. Na mesa nós temos a professora Bethânia Mariani, doutora em Linguística pela Unicamp, professora da Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro e professora associada do LABEURB. E à minha direita, a professora Suzy Lagazzi Rodrigues, doutora em Linguística pela Unicamp, professora do Departamento de Linguística do Instituto de Estudos da Linguagem, da Unicamp, e professora associada do LABEURB, membro do projeto Sentido Público no Espaço Urbano. Cada uma das pessoas presentes nessa mesa falará durante 20 a 25 minutos, aproximadamente. Depois eu vou encerrar, vou falar algumas palavras para aproveitar a oportunidade da ausência do Carlos Guilherme, um pouco no sentido que está me ressoando, que já foi falado até agora. Em seguida, nós abriremos os debates e gostaria de organizar esse debate, lembrando as pessoas de que depois nós temos uma sessão de vídeo e que então as pessoas poderiam fazer as suas intervenções de uma maneira breve, para dar tempo para todo mundo debater com a mesa. Vou iniciar então pela professora Bethânia. Bom, agradeço o convite feito pelo LABEURB para estar aqui participando desse seminário, desse encontro internacional. E vou logo adiantando para vocês que, quando me convidaram, me deram como tema simplesmente a palavra confrontos, tal como está aí no programa. E, quando me veio confrontos, até porque sou carioca, moro no Rio de Janeiro, me vem logo violência, e, ao mesmo tempo, falei, não, mas eu não quero falar sobre confrontos, sobre violência, não quero, enfim, tematizar isso, porque, até como a Eni vem insistindo reiteradamente desde que tudo começou, essa noção da violência fica colocada, posta, como única, como o único sentido circulando na cidade, a outros sentidos. Bom, aí continuei pensando e me deu vontade, então, de trabalhar um discurso, um discurso que vem sendo produzido pela mídia de forma reiterada, de forma bastante incisiva, e que, no meu entender, tampona, aí não mais a questão da violência tomada, como a gente a conhece, mas tampona, em um sentido que eu diria produtivo, da ideia de confronto. E o que eu vou apresentar para vocês, então, é uma espécie de algumas, são algumas considerações e um pouco de análise sobre o discurso da solidariedade. Deixa eu tirar isso daqui, acho que melhor assim. Bom, então, o meu trabalho se intitula Questões sobre a Solidariedade. Solidariedade, uma das palavras de ordem nos dias de hoje. Filiada à memória semântica do humanitarismo e, por essa via, sendo substituída por caridade, ajuda, filantropia, novas faces do bem ou mão estendida, e isso tudo são termos recolhidos do próprio discurso jornalístico. A palavra solidariedade tem circulado pela mídia como materialização de uma ação social tão necessária quanto óbvia, sobretudo nos centros urbanos. Uma ação social da qual não se pode escapar. Solidariedade, discurso que, neste estudo, remete para um objeto a conhecer, no campo do discurso jornalístico, remete para formas sociais de agir relacionadas com uma concepção humanitária de estar no mundo. Fala-se, por exemplo, em movimento solidário, ação de solidariedade, comunidade solidária, e o alcance de atuação dos atos solidários vai além das instituições públicas até as particulares, dos muito pobres aos muito ricos, sem distinção de raça ou credo. Vários segmentos sociais caracterizados como solidários aparecem citados na mídia e todos os demais são convocados a participar. Saiba como ajudar, diz um dos subtítulos de capa da revista Época, publicada na última semana de outubro. Ou ainda, como afirma a revista Veja, publicada na mesma última semana de outubro, trata-se de um movimento que já atinge mais de nove milhões de pessoas. A fim de questionar esta evidência que o discurso jornalístico divulga e faz circular e, por extensão, discutir os silenciamentos produzidos quando um sentido se constitui hegemonicamente, situaremos nossa reflexão partindo das seguintes questões. O que designa e para qual domínio de memória o discurso de solidariedade aponta? Onde, como e por que o discurso da solidariedade na mídia se organiza e frutifica? De que modo esse discurso dispõe sobre os sujeitos? Em síntese, qual a política de sentidos que está em jogo no campo da língua e que está revestindo a ordem social? Na tentativa de responder a essas questões, organizamos nosso trabalho em duas etapas. Na primeira, enfocamos alguns aspectos sobre sentidos de solidariedade, sobretudo quando contrapostos à responsabilidade ética e, numa segunda etapa, analisamos textos da mídia impressa visando compreender melhor os processos discursivos em jogo. E aqui, explicitando minha filiação teórica à análise do discurso, diria que, na mídia, o que poderia resvalar para a ideia de efeitos de sentido se fecha em sentidos atomizados, produzindo uma ilusão de consenso social sobre solidariedade. Então, entrando mais fundamente, solidariedade, responsabilidade e culpabilidade. Usualmente, emprega-se solidariedade e ou solidário quando se quer demonstrar adesão a uma causa ou quando se deseja partilhar sentimentos comuns a um grupo. Só a título de exemplo de manchetes publicadas na mídia recentemente, Por exemplo, PDTista manifesta solidariedade a Minas Gerais, por a época do episódio do Itamar. Ou Belga apela, enfim, o episódio inicial, esse foi o inicial. Belga apela por solidariedade dos clubes europeus. Deputados enviam mensagens de solidariedade para Sérgio Naia. Enfim, sempre dentro dessa acepção, muitas vezes, de causa, adesão a uma causa, sentimentos comuns. No entanto, há um outro domínio de significação, ainda que indireto e historicamente pouco visível. Tal domínio pode ser traçado entre solidariedade e responsabilidade. É o que se pode observar na institucionalização dos significados e das formas de emprego listadas em dicionários filosóficos, nos livros de direito. E também, por acaso, enfim, foi realmente por acaso, eu passando, peguei a enciclopédia La Rousse do 20e siècle. Eu jamais iria à enciclopédia, mas estava ali na minha frente, na estante da biblioteca, e pensei, ah, deixa eu ver aqui como é que isso foi institucionalizado nessa La Rousse. Depreende-se tal relação entre solidariedade e responsabilidade em duas vias principais. A do emprego de solidariedade no discurso jurídico, por um lado, e seu emprego no campo da moral constitutiva de uma nação, por outro. Assim, é que solidário, na primeira acepção, é um vínculo jurídico. Aí eu cito, um compromisso pelo qual as pessoas se obrigam umas pelas outras e cada uma delas por todas. A solidariedade, então, é um estado de duas ou muitas pessoas obrigadas umas pelas outras e cada uma por todas. Tal estado ou vínculo supõe uma dependência e uma responsabilidade mútuas. Por outro lado, trata-se também de um laço moral que une as pessoas em sociedade. Fala-se, então, em solidariedade moral quando os membros de um grupo assumem idênticas responsabilidades. Isso eu estou citando também. Bastante esclarecedor nesse ponto é a frase de Renan, dada como exemplo na La Rousse. Na La Rousse, então, a frase é Une nation est donc une grande solidarité. Uma nação é, então, uma grande solidariedade. Lendo o próprio Ernest Renan, encontramos essa mesma frase na sua íntegra, que eu vou reproduzir agora. Uma nação é, pois, uma grande solidariedade constituída pelo sentimento dos sacrifícios que fizemos e daqueles que ainda estamos dispostos a fazer. Ela supõe um passado, resume-se, porém, no presente por um fato tangível. O consentimento, o desejo claramente expresso de continuar a vida em comum. É importante lembrarmos aqui que Renan é um pensador do século XIX, representativo de uma concepção de nacionalismo como exercício, e eu cito o próprio Renan, de um plebiscito cotidiano. O sentimento de unidade nacional, de acordo com o autor, baseia-se em uma escolha realizada pelos indivíduos, por vontade própria e em função de uma memória comum. Diz Renan, explicando duas das características indispensáveis e constituidoras de uma nação. Uma delas, diz o Renan, é a posse comum de um rico legado de lembranças, a outro consentimento atual, o desejo de viver juntos, a vontade de continuar a fazer valer a herança que recebemos em divisa. Ao trazer um pensamento do século XIX como forma de dar legitimidade e sustentação às acepções de solidariedade, a La Russie, do Vantienne siècle, estabelece uma circularidade entre os sentidos filosóficos e jurídicos. Nesse ponto de vista, solidariedade, então, o modo como essa enciclopédia acaba concluindo, é dependência mútua e obrigação de se entre ajudar. Jean-Marie Domenac, no seu ensaio sobre o fundamento do civismo, elabora o percurso histórico da concepção de responsável e responsabilidade, esclarecendo o quanto a formação dessa palavra a partir do latim respondeu, ou seja, ser capaz de resposta, mostrar-se digno de, ou ainda estar à altura, e seu uso inicial, o uso inicial de responsabilidade, apenas no século XVII, tem a ver com mudanças na forma de organização da sociedade europeia. E tais mudanças, por sua vez, produzem um amálgama entre responsabilidade e a culpabilidade na construção da cidadania. Após remontar ao período greco-latino, período em que a ideia de responsabilidade só era aplicável aos dirigentes, aos deuses e a alguns heróis, e também após remontar à Idade Média, época em que uma pirâmide de responsabilidade engajava as relações de submissão entre o suzerano, o rei e os vassalos, o autor nos mostra o quão recente a noção de que cada um é responsável por suas decisões e, consequentemente, passível de punição. Se, com a reforma e o incremento do livre exame de consciência, responsabilidade e culpabilidade podem passar a atingir a sociedade como um todo, é a partir dos séculos XVIII e XIX que as modificações socioeconômicas e urbanas solidarizam as pessoas na falta, explicitando o entrecruzar da responsabilidade com a culpabilidade na modernidade, afirma Domenac. Os códigos de justiça começaram, desde o século XVIII, a avaliar as responsabilidades seguindo a evolução de uma sociedade que se laiciza e que atribui aos indivíduos o que ela atribuía antes a Deus, o poder de determinar seus atos. Assim, a laicização da sociedade, bem como a maior participação dos cidadãos na gestão dos centros urbanos, promove um deslocamento e uma maior difusão da ideia de culpa, culpabilidade, produzindo nos dizeres do autor um sentimento obscuro de uma falta coletiva e, paralelamente, faz com que recaia sobre cada um, cito o autor, uma responsabilidade indeterminada. É sendo perpassado pela memória destes sentidos que se materializa, ainda que de modo paradoxal, o processo de significação de solidariedade vendido atualmente pela mídia impressa. Ou seja, na mídia impressa, a visibilidade e a valorização do individualismo e das responsabilidades individuais vai aumentando na mesma proporção em que se defende uma coletivização nacional enquanto repartição de culpas destas mesmas responsabilidades sociais. Em uma conceituação provisória, diríamos que no discurso da solidariedade vendido pelos jornais, encontra-se o elogio de uma individualização que, ao mesmo tempo, torna cada um responsável por todos. No nosso entender, isso é possível em função dessa difusa filiação do processo de produção de sentidos de solidariedade aos domínios da religiosidade, da moral e do direito. Curiosamente, ao traçarmos a etimologia de solidariedade, depreendemos que o termo deriva do adjetivo latino sólidos, cujos significados em latim são inteiro, maciço, resistente, intacto, firme, completo, total, que é duradouro, firme, certo. Ora, como nos ensina Domenach, o que é sólido com efeito é inquebrantável, subsiste fora de nossas tomadas. Mas aquilo que nós podemos manipular explorar e destruir, mas também melhorar, provém e vem de nossa responsabilidade. Esses ecos de sentidos passados e esquecidos desembocam na solidariedade dos dias de hoje, mencionada por muitos, como veremos nas análises a seguir, como a única saída humanitária frente aos inúmeros problemas e injustiças sociais. Lembramos aqui, retomando Orlande, que é preciso que as enunciações passem para o anonimato, que esses sentidos produzidos entrem, o próprio Renan vai sendo esquecido, para que se institua o sentido e o efeito de literalidade. Essa passagem para o anonimato é justamente o trabalho imaginário da história no processo enunciativo. Na política de sentidos que se instala nos processos enunciativos que constituem o discurso da solidariedade, Esses ecos ou ressonâncias interdiscursivas, lembrando aqui a Silvana Serrani, contribuem na despolitização do sujeito, pois tornam os cidadãos corresponsáveis pela possibilidade de melhoria da sociedade, paralelamente, silenciam sobre a responsabilidade do Estado. A semelhança do modo de funcionamento do discurso da ética nos jornais, que já tivemos oportunidade de analisar em outro trabalho, o discurso da solidariedade se mostra como caminho resultante da descrença no político ao pregar uma forma de engajamento social à margem da falta de ação do Estado. Bom, aí eu vou entrar agora um pouco numa análise que eu fiz, que, de início, ela ia ser um pouco mais ampliada, depois eu pensando aqui no tamanho da mesa, eu falei, não, tem que diminuir, restringir para 20 minutos, e olha que no final até haveria possibilidade, mas eu, enfim, vou me restringir ao texto que eu, afinal, acabei produzindo para caber dentro de 20 a 25 minutos. Então, tomamos... E aí, só um... Eu vou dizer o seguinte, que eu tomei como unidade de análise 11 matérias jornalísticas publicadas no Caderno Mais da Folha de São Paulo em 1997. Esse Caderno Mais, específico, porque ele se chamava Especial Solidariedade, que foi um Caderno Mais só sobre solidariedade. Mas, no fundo, eu acredito que a gente poderia estar trabalhando com qualquer outra revista Época e veja que eu também tomei como objeto de análise. Ou voltar lá atrás, em 1993, quando o Betinho iniciou toda aquela ação da cidadania contra a miséria e pela vida. Enfim, esse discurso da solidariedade se constrói de uma maneira constante e mais ou menos homogênea ao longo da década de 90. Mas, enfim, para cá, eu estou trazendo basicamente essas 11 matérias, esses 11 textos publicados, então, nesse especial Solidariedade do Caderno Mais, que saiu no dia 19 de dezembro de 1997. Essa questão também de uma força maior dessas matérias aparecerem em dezembro, no final do ano, perto do Natal, também é bastante solidária. Bastante solidária com o comércio. Bom, então, com base em estatísticas de uma pesquisa do Data Folha, o título e o lead do editorial do Caderno Mais chamam a atenção para um conflito. Aspas, né? Pesquisa realizada pelo Data Folha entre paulistanos revela quase unanimidade sobre a necessidade de ação social e os motivos que atrapalham a intervenção dos interessados em agir. Após discutir os prós e os contras dos argumentos dos paulistanos apresentados pela pesquisa, os quais contribuem para a afirmação presente no título, e a afirmação do título é pessoas não atuam, mas valorizam solidariedade, este editorial não esconde seus propósitos, como é possível ler no último parágrafo do texto. Trata-se da publicação, cito, de uma série de histórias de pessoas que optaram pela ação solidária e que servem de exemplo de iniciativa individual. indo além, as últimas linhas desse mesmo editorial funcionam duplamente como uma espécie de convocação e receituário. E eu cito, aprenda você também as principais regras a seguir para que seu esforço não seja em vão. Observe-se que, em seu conjunto, as matérias realçam. Primeiro, quem é ou quem já foi solidário. Isso é feito através da menção a casos determinados. e assim são citadas pessoas ou instituições específicas. Então, por exemplo, o executivo suíço, a dona de casa, a arquiteto, o encanador, Betinho, dona Maria, de 86 anos. Ou, por outro lado, empresas, seguradora, grupo, instituto, corporações. Da mesma maneira, como caso exemplar, é citado apenas um país, no caso, os Estados Unidos. E o que essas matérias também realçam, por outro lado, é por que algumas pessoas não são solidárias ou já foram e deixaram de ser. ou ainda nunca foram, mas gostariam de ser. Nesses casos, são feitas as generalizações. Pessoas não atuam, mas valorizam. Brasileiros praticam solidariedade inconstante. Classe média participa cada vez menos. Pedagogicamente, as matérias apresentam... Estou falando pedagogicamente porque já venho há muito tempo trabalhando com discurso jornalístico e faço uma aproximação entre o discurso jornalístico e o discurso pedagógico, no sentido dele ser um discurso que se propõe a, de fato, divulgar e ensinar. Então, pedagogicamente, as matérias apresentam estatísticas, confrontam resultados, comparam as atuações de brasileiros e de americanos, citam avaliações de sociólogos da USP e comentários de autoridades governamentais. Da mesma forma, distinguem o dar esmolas e o agir de modo voluntário descompromissado do gesto solidário e dos tipos de filantropia. Mostram ainda que é possível participar diretamente ou doar recursos. Dentre os aspectos que movem as ações solidárias no Brasil, depreendem-se, novamente eu vou citar, o sentimento de culpa, a angústia existencial, por um lado, mas também a adesão a uma certa moda ou a grupos específicos, como foi o caso do Comunidade Solidária ou de uma organização chamada Organização de Auxílio Fraterno. Porém, através das pesquisas citadas na matéria Cultura da Filantropista Enraizada nos Estados Unidos, o leitor pode ficar sabendo também de outras motivações, tais como pressão de grupos primários de convívio, empatia e razões religiosas. Apesar das diferenças presentes nos relatos individualizados, o caderno especial Mais projeta a imagem de uma coletividade, ou seja, de um nós, que se identifica para o leitor do texto jornalístico como um grupo homogêneo, coeso e fechado. Esse nós, portanto, inclui aqueles que são solidários e os leitores, um eu e um tu, mas exclui os beneficiários dos atos solidários. Se há um nós, há um eles externo. Em outras palavras, é pela exclusão dos outros que esse nós se constitui. E é, sobretudo, pela inserção em uma memória, em um determinado domínio de pensamento, isso é um conceito do Peixê, que esse nós pôde se constituir, se mostrar como consensual e ser validado. Se a posição discursiva de quem pratica a solidariedade é visível, sendo bastante nomeada e determinada, se as razões e motivações são igualmente explicitadas, se os benefícios resultantes de tais ações são fundamentados com cifras, percentuais, determinados, a posição discursiva do outro, ou seja, daquele que é objeto, e a palavra objeto aqui é proposital, aquele que é o objeto de tais ações solidárias é pouco citado e quando é, aparece de modo indeterminado e indistinto. O leitor fica sabendo do que provavelmente já se espera que ele saiba. Trata-se de, eu cito, desfavorecidos da população brasileira carente de solidariedade, de jovens infratores, de crianças na rua, de minorias como as vítimas da AIDS, idosos e presos. Esses fragmentos sociais como dizem as reportagens são potenciais beneficiários de solidariedade. Essa é a expressão também do próprio jornal. A indistinção dessa expressão, potenciais beneficiários, remete também para uma imagem estabilizada desse outro que necessita das ações solidárias. Tudo se passa como se na história contada pela mídia todo mundo já soubesse ou pelo menos devesse saber do que se fala quando se emprega população brasileira carente, meninos de rua ou desfavorecidos. Discursivamente, constrói-se uma referência para esse lugar social também a partir de um domínio de pensamento já estabelecido sócio-historicamente na memória. O processo ideológico de construção de evidências e consensos funciona promovendo o retorno da memória desses sentidos já historicamente constituídos. Há desfavorecidos, há excluídos e há situações de exclusão social. da mesma forma, acoplado ao retorno deste já dito, há o retorno também de outras memórias, como a da evidência da igualdade humanitária, que é a ideologia dos direitos do homem ocidental, ou simplesmente, tal como o Badiou, Alain Badiou, faz a crítica, a ética dos direitos humanos. Quem é esse outro, então, esse objeto das ações solidárias? Ele aparece abstraído nos clichês jornalísticos, ou seja, traduzido em frases feitas e imagens emotivas necessárias à manutenção dessa ética. Ele é qualquer um a quem se possa aplicar o rótulo de desfavorecido ou minoria, como se ambos os casos designassem o mesmo lugar para esses sujeitos. Mesclando vocabulários do senso comum e do mundo acadêmico e, ao mesmo tempo, amalgamando histórias particulares, cuja veracidade pode ser atestada com iniciativas coletivas ou governamentais, o discurso jornalístico promove uma ética do humanitarismo que se configura como retomada do sentimento de culpa frente às desigualdades sociais. Não é à toa que os depoentes, em sua maioria, mencionam a mudança da angústia existencial que sentiam para estar bem consigo mesmo. Ser solidário, então, é ter culpas sociais, é buscar espiá-las através de ações, é sentir-se responsável por qualquer um que se enquadre nas categorias de objeto-alvo potencial da ação solidária. Sob esse ângulo, poderíamos até mesmo supor que a solidariedade possa ser mais importante para quem ajuda do que para quem é ajudado. Como os sentidos que constituem os alvos potenciais da solidariedade com frequência são genéricos, vagos, indeterminados, então, o objeto da ação solidária herda esse caráter vago, geral, indeterminado. Se usa o sentido como desfavorecido, então, os desfavorecidos podem ser qualquer um, quaisquer um. não importa o processo histórico que desencadeou aquela situação, mas importa que alguma modificação social possa ser produzida naquele momento X. O tempo da solidariedade é sempre o tempo da urgência. E, muitas vezes, em função desse tempo, as condições de produção que propiciaram o surgimento daqueles potenciais beneficiários de solidariedade não são discutidas, assim como não se discute uma possível mudança em tais condições de produção. A solidariedade é sempre pontual, localizada em uma comunidade, um hospital, uma creche, uma rua. Funda-se, a partir do olhar das elites locais que constituem, pela via das formações imaginárias, um outro, uma diferença necessária à manutenção do mesmo. Como afirma Bernard Hur, fazendo uma crítica da ideologia humanitária presente nas ações de solidariedade e nas ONGs, para integrar é necessário que haja excluídos, da mesma maneira que a integração social se apresenta como um fenômeno positivo em sociologia, a exclusão é apresentada como um mal, um pecado contra a igualdade de chances nas sociedades ditas democráticas. Mas não podemos deixar de lembrar que na dialética das imagens que constituem a ordem social, e eu estou encerrando, alguma coisa sempre se produz, nem que seja como exposto no depoimento de uma empresária que escreve cartas para alguns sem teto em São Paulo, diz a empresária, passeia a encará-los como gente. Obrigada, Bethânia. Passo a palavra para a Suzy. Peço desculpas por essa minha gripe aqui que parece piorando em vez de melhorar. Obrigada. Eu quero agradecer também o convite por estar aqui na mesa e quero dizer que o texto que eu trago essa reflexão é uma reflexão ainda bastante recente, que é alguma coisa que está na qual eu estou trabalhando e realmente coloco como um momento bastante presente da reflexão e sujeito na verdade a muito trabalho para ser feito. O título que eu dei a esse texto foi A Reclamação no Exercício Cotidiano da Cidade. E quando eu falo da reclamação eu estou tomando a reclamação nos juizados informais e juizados especiais cíveis. Na verdade esse tem sido objeto atualmente do meu trabalho. Então trago uma reflexão sobre a intersecção do político no funcionamento jurídico tomando para análise as reclamações do juizado especial cível. Espaço controverso no meio jurídico o juizado especial foi criado para conciliação processo julgamento e execução de causas cíveis consideradas de menor complexidade. Desde 1984 funcionam os juizados especiais de pequenas causas e juizados informais de conciliação mas em sua forma atual a lei do juizado especial entrou em vigor em 1995. Penso o juizado especial cível enquanto fato discursivo que traz para a pauta urbana o confronto das pequenas causas nas relações sociais. Junto ao juizado especial cível encontramos então o juizado informal de conciliação instância anterior aos processos do juizado especial. As reclamações constituem um lugar de entrada no domínio do jurídico normalmente pela via do juizado informal de conciliação. Então depois eu trouxe aqui três exemplos para estar lendo com vocês dessas reclamações mas normalmente o funcionamento para quem não conhece a pessoa chega e traz a sua reclamação que é transguida e isso na primeira instância então do juizado informal de conciliação. Se não houver na verdade se não se chegar a uma conciliação aí você tem o processo que tem isso no juizado especial já. É necessário ressaltar o importante lugar reconhecido a conciliação tanto a nível do juizado informal quanto do juizado especial. Os artigos segundo e 21 da lei do juizado especial cível mostram essa importância do lugar porque na verdade a lei do juizado especial existe uma lei para o juizado especial cível composta de 59 artigos então um conjunto bastante restrito e que dá uma ideia muito interessante desse procedimento de como se o que se espera na verdade nesse espaço discursivo. Então no artigo segundo dessa lei o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade simplicidade economia processual e celeridade buscando sempre que possível a conciliação ou a transação. Artigo 21 aberta a sessão o juiz togado ou leigo esclarecerá as partes sobre as vantagens da conciliação mostrando-lhes os riscos e as consequências do litígio especialmente quanto ao disposto no parágrafo terceiro desta lei. A reclamação está portanto confrontada ao objetivo da conciliação e vem marcada por um funcionamento discursivo interessante principalmente quando pensada na referência do direito natural. Então essa questão da conciliação é uma coisa forte que no momento me parece que faz dar a possibilidade na verdade de a gente pensar esse espaço do juizado informal do juizado especial como um espaço que está trazendo uma possibilidade de movimento dentro desse funcionamento do discurso jurídico. Pelo menos é isso que eu estou buscando sempre encontrar. Eu faço aqui então um breve parênteses para situar o que diz Miaie sobre o direito natural e é na obra dele uma introdução crítica ao direito de 76. Então o autor esclarece que a análise idealista do direito caracteriza-se por uma transcrição de uma ideia do direito efetuada pelo espírito humano sentimento, vontade, razão o que significa que esse ideal jurídico existiria acima do espírito humano exterior a ele. Nessa concepção o direito existe porque se parte de um postulado que se impõe ao espírito humano. Essa concepção afirma Miaie que no final do século XVIII faz declarar que certos direitos são naturais inalienáveis e sagrados porque todo homem os possui pelo próprio fato de existir e os pode reivindicar contra uma ordem social e política que os menospreze. Este mesmo protesto fundamenta a declaração universal adotada em 48 pela ONU vinculando a partir daí os estados do mundo inteiro na medida de sua ratificação. Assim, concedido por Deus ou pela razão existe na concepção idealista um direito superior que simultaneamente funda e inspira os sistemas de direito que a história nos revela. É o direito natural que estaria na origem do direito efetivamente imposto, o direito positivo. E é importante mostrar ainda um pouco, eu acho que ressaltar nesse percurso que ele faz, como essa associação do direito, a ideia de percepção da justiça pelo homem, percepção do bom, então, de todas essas qualidades, desses ideais mesmo tão importantes, como essa percepção vai sendo racionalizada, vai sendo tomada como razão interna do homem, que compreende um direito, então, exterior dado, e pode, então, dar origem a essas máximas fundamentais inalienáveis. Quando o MIAE faz esse percurso pelo direito natural, ele chega, porque a grande questão do MIAE nesse texto dele é, na verdade, encontrar um lugar de ciência possível para o direito. Então, ele vai se questionando sobre as várias escolas do direito e, assim, fazendo sua crítica em relação às várias teorias possíveis, às várias perspectivas. E, com relação ao direito natural, então, a esse direito idealista, ele chega e se pergunta, o direito natural racional é ainda aceitável? Eu acho, eu tomei essa pergunta porque ela me parece produtiva, na medida em que a gente vê que é uma pergunta feita de dentro do direito, você perguntar se ele realmente é ainda aceitável. E, justamente, na perspectiva discursiva, ao invés de tentar responder essa pergunta, o que é importante? A gente vê que existe um funcionamento no sentido de um efeito de naturalização do direito. E isso, sim, eu acho que é um efeito ainda muito forte quando a gente toma a Declaração dos Direitos Universais e não há como você, diante dos vários artigos, realmente negá-los, negar essas máximas inalienáveis. Então, me parece que esse funcionamento é ainda alguma coisa muito forte que sustenta a lei, o próprio direito. Bom, a partir, então, desse efeito de naturalização dos direitos, me parece interessante observar o funcionamento discursivo no espaço da reclamação. Então, eu tomo como plano de fundo essa questão desse efeito de naturalização para pensar um pouco o espaço da reclamação. Então, eu vou ler três reclamações e agora, quando eu estava relendo aqui, eu escolhi duas de pedreiro. Então, aí, mas eu acho que de todo jeito o exemplo dá para trabalhar um pouquinho o que na análise eu acho que está sendo forte. Então, uma delas. O reclamante efetuou serviços de pedreiro, constantes de concretamento de mais ou menos 100 metros quadrados de laje e assentamento de três vitrôs dentro do prazo de dois dias e meio ao valor acertado de R$ 35,00 ao dia. O reclamante, então, tendo o direito de receber a quantia total de R$ 87,50. Ocorre que o reclamado lhe deu uma cesta básica da qual descontou o valor de R$ 27,50 e após pagou em moeda corrente a quantia de R$ 30,00. Estando ainda a faltar R$ 30,00, procurou o reclamado para lhe fazer o pagamento que ainda faltava. Porém, o reclamado alega que não lhe deve mais nada. O reclamante quer receber o que lhe é devido pelo trabalho que já foi feito. Assim, frustradas as tentativas de composição amigável, vem o reclamante a este juizado em busca de uma solução para o seu problema com o recebimento da quantia de R$ 30,00, que para ele faz falta, pois tem problemas de saúde e precisa comprar medicamentos diários. Então, valor atribuído à causa, R$ 30,00. Uma outra reclamação, o reclamante, neste ato representado por sua esposa, efetuou serviços de colocação de carpete de madeira 7 milímetros com mão de obra, colocado em R$ 28,00 de R$ 7,95, pelo valor de R$ 957,00 totalmente pagos à reclamada. À época, a reclamada possuía uma loja em Rio Claro, São Paulo, cidade vizinha desta. O carpete tem a garantia de cinco anos, porém, o carpete que foi colocado pela reclamada não durou cinco meses, pois estufou o todo sem condições de uso. Em razão de o reclamante ter pago todo o serviço e o carpete, efetuou várias tentativas de composição amigável, recebendo do representante da reclamada, vários pedidos para aguardar que o carpete seria reposto. Porém, até a presente data não foi tomado providências a respeito. Assim, frustradas todas as tentativas de composição amigável, vem o reclamante a este juizado para em audiência de conciliação, conseguindo receber o valor pago ou em dinheiro ou em mercadorias. Foi colocado em dois cômodos. Valor atribuído à causa, R$ 1.411,63. E um terceiro exemplo. O reclamante em agosto de 1996 foi contratado verbalmente pelo reclamado para execução de serviços de pedreiro. Esclarece o reclamante que trabalhou durante cinco meses e como forma de pagamento recebeu o veículo de marca Fusca 1300 anos 72 cor vermelha placa tal. Houve um desentendimento entre as partes e o reclamante parou com os serviços. ocorre que o reclamante necessita providenciar a transferência e o licenciamento do mencionado veículo e para proceder à regularização dos documentos necessita do recibo de venda e compra e também da certidão negativa de multa que estão em poder do reclamado. Diante do exposto recorre a este juizado informal de conciliação no sentido de recebimento dos documentos supramencionados entendendo o reclamante que nada deve ao reclamado pois recebeu o veículo no valor de R$ 1.800. Esse procedimento tem por finalidade evitar a propositura de outros processos judiciais necessários ao exercício dos direitos do reclamante. Essa última partezinha consta de todas as reclamações. Bom, busco considerar nos funcionamentos jurídicos presentes brechas discursivas, espaços que apontam para movimentos dos sentidos e mostram efeitos do político no jurídico ao mesmo tempo em que abrem espaço no jurídico para o político. Vemos que as reclamações se marcam por uma necessidade de justificar os confrontos cotidianos como reivindicações plausíveis de direito. No movimento das formulações observamos uma insistência circular na explicação dos problemas reclamados. Então, o que me chama atenção bastante nessas reclamações e que foi justamente o ponto sobre o qual eu me debruço um pouco nesse momento é que essa certa uma explicação, quer dizer, uma necessidade de explicação muito grande em relação a essas reclamações postas. Então, por exemplo, a gente vê nesses três exemplos e, na verdade, no conjunto das reclamações, trechos onde você, onde me parece, está se trabalhando discursivamente, está havendo uma certa circularidade dessa necessidade de justificar aquela reclamação no espaço do direito, porque a pessoa vem para o Juizado Especial querendo uma solução para a sua questão e, quer dizer, no espaço do funcionamento jurídico isso deve ser posto enquanto uma questão de direito. Então, por exemplo, os trechos, estando ainda a faltar 30 reais, procurou o reclamado para lhe fazer o pagamento que ainda faltava, porém o reclamado alega que não lhe deve mais nada. O reclamante quer receber o que lhe é devido pelo trabalho que já foi feito. Por exemplo, na outra, esclarece o reclamante que trabalhou durante cinco meses e como forma de pagamento recebeu o veículo de marca Fusca 1300, ano 72, cor vermelha, houve um desentendimento entre as partes e o reclamante parou com os serviços. Ocorre que o reclamante necessita providenciar a transferência e o licenciamento do mencionado veículo e para proceder à regularização dos documentos necessita do recibo de venda e compra e também da certidão negativa de multa que estão em poder do reclamado. E nesse outro caso aqui, o carpete tem a garantia de cinco anos, porém o carpete foi colocado pela reclamada não durou cinco meses pois estufou todo sem condições de uso. Em razão de o reclamante ter pago todo o serviço e o carpete efetuou várias tentativas de composição amigável recebendo do representante da reclamada vários pedidos para aguardar que o carpete seria reposto, porém até a presente data não foram tomados providências a respeito. Este espaço, então, da justificação como reivindicação de um direito na instância da informalidade jurídica mostra que há um movimento em direção à estabilidade positivo natural do direito. Mas esse movimento, me parece, patina na circularidade e aí mostra que o cotidiano de confrontos dos juizados informal e especial cível não está previsto nos códigos positivos do direito. Voltemos à conciliação. Qual o sentido de conciliação possível no espaço dos juizados informal e especial? Talvez seja produtivo nos perguntarmos quais os sentidos aí possíveis. É certo que, na perspectiva discursiva, criticamos a noção de conciliar como consenso mútuo, mas é preciso analisar as consequências desse sentido no interior do funcionamento jurídico. Nas palavras de Joel Dias Figueira Júnior, que é um autor, um jurista que faz um comentário, foi a pessoa que fez o primeiro comentário à lei do juizado especial. Então, retomando as palavras dele. Estamos diante não apenas de um novo sistema apresentado ao mundo jurídico. Esta lei representa muito mais do que isso a medida que significa o revigoramento da legitimação do poder judiciário perante o povo brasileiro e a reestruturação ou verdadeira revolução de nossa cultura jurídica, por quanto saímos de um mecanismo entravado em seu funcionamento mais elementar e desacreditado pelo cidadão, de soluções autoritárias dos conflitos intersubjetivos, decisão judicial da LIDE, para adentrar em órbita da composição amigável, como forma alternativa de prestação da tutela pelo Estado juiz. Continuando um pouco mais, ele tem uma outra afirmação. O novo sistema da ASU ao que se convencionou chamar de litigiosidade contida. Então, na verdade, as próprias pessoas que trabalham sobre a questão dos juizados informal e especial colocam isso na direção do direito anglo-saxão, do casuísmo e tal. Bom, isso é uma... Se a gente ficar, na verdade, nessa questão, eu acho que não poderia... Seria difícil estar trabalhando esse espaço como um avanço em termos de questão de movimento de sentidos. Então, não é esse o ponto que me parece fundamental para estar pensando sobre esse juizado especial e especificamente o lugar da reclamação aí. Parece-me que justamente por se propor um espaço cujo objetivo primeiro é a conciliação, os juizados informal e especial cível abrem espaço para vozes reclamantes, não mais intermediadas por defesa e promotoria inseridas no patinar da justificação dos confrontos cotidianos urbanos que se querem direitos reconhecidos e solucionados. O juiz conciliador trabalha, pois, na tensão entre reclamação e direito, uma reclamação que em sua possibilidade material simbólica se dá como espaço de desestabilização do lugar dogmático da lei. Os juizados informal e especial cível se mostram como tentativas de apaziguamento, de contenção do confronto cotidiano num exercício do reclamar enquanto reivindicação de um direito que atualiza o confronto nas relações pessoais e enfrenta o enquadramento do direito institucionalizado. Então, me parece aqui que a gente pode ver um duplo movimento aí nesse, quer dizer, por um lado, existe a tentativa do apaziguamento, sem dúvida, a questão do litígio, de estar resolvendo essa litigiosidade contida na vontade do funcionamento jurídico. Mas, por outro lado, é justamente, por exemplo, quando a gente olha especificamente a reclamação, você vê aí nessas vozes reclamantes, na verdade, nessa circularidade, nesse que eu estou chamando de patinar em relação ao próprio funcionamento, um espaço que eu acho interessante de movimento em relação a essa, a próprias questões do direito dogma jurídico. Os juizados informal e especial muitas vezes apresentam soluções a conflitos específicos, respondendo como possibilidade casuística, mas certamente não podem resolver o confronto de posições de sentidos. Ele se mantém como um espaço em que o controle das fronteiras entre o político e o jurídico torna-se mais suscetível. O juizado especial cível, o juizado informal, em sua especialidade, apresenta-se como sintoma de movimento no âmbito do direito, em uma crise que tenta lidar com a litigiosidade incontida das relações pessoais nos confrontos da cidade. Pelo momento, eu diria que é no equívoco da conciliação que o direito pode dar um passo no descompasso da imprevisibilidade da cidade. Então, me parece que esse justamente pelo fato de se colocar como um lugar de conciliação, ter esse objetivo da conciliação tão forte, tão presente, e por que isso é trabalhado justamente dentro do funcionamento jurídico, esse espaço de conciliação que a gente de fora vai estar criticando, mas que é um lugar de equívoco, quer dizer, a própria possibilidade de se pensar, do juiz, do conciliador, se acreditar no espaço da conciliação, eu acho que produz uma possibilidade, um certo espaço justamente em que esses sentidos do jurídico você tem uma possibilidade de desestabilização. E eu coloco isso mesmo para discutir, para ver o que vocês têm a retornar, na medida em que é um trabalho que está começando e que se propõe mesmo a estar pensando essas questões desse confronto das relações no espaço do jurídico, pensando isso dentro das questões urbanas. Obrigada. Obrigada, Suzy. Vocês foram britânicas no cumprimento do horário. Eu vou passar a palavra ao público, então estamos esperando as perguntas de vocês. mais um comentário rápido sobre a noção de solidariedade que a Bethânia propõe, que eu achei interessante, que tem uma ligação com o que hoje de manhã foi falado pela Soli e Roni, que é esta coisa de como a gente lida com o caos. uma das formas de lidar com a caos é de evitá-lo. E eu fiquei acompanhando essa fala porque a noção de solidariedade é uma noção que me interessa há muito tempo e eu fiquei lembrando uma outra discursividade possível na noção de solidariedade e que, para ser um pouco mais rápido, eu reencontrei quando eu fiz a leitura do ensaio sobre a cegueira do Saramago. Estou mais jogando como uma outra ideia que me suscitou para partilhar com você e também um pouco com a Suzy, que tem um pouco uma relação com o trabalho da Suzy, porque me parece que no trabalho da Suzy essa questão do confronto era mais um outro modo de evitar o confronto, o juizado de pequenas causas. E a ideia que me veio é justamente essa, quer dizer, qual seria a outra possibilidade de discurso ou de solidariedade que não fosse um mero apagamento do confronto. E eu vou só colocar aqui uma pequena experiência, quer dizer, ligada ao que eu li no ensaio sobre a cegueira e quando eu falo do ensaio sobre a cegueira do Saramago, eu estou me lembrando da mulher do médico, dado que dentro dessas minorias que se constroem como os beneficiários possíveis de uma solidariedade, ali no caso havia uma construção de identidade que necessariamente punha excluídos e incluídos, no caso, soropositivo, soronegativo, e o Herbert Duny, que foi criador desse grupo lá no Rio, propôs então essa noção de solidariedade que seria a noção que poria na posição de solidário uma posição de soro interrogativo. É por isso que isso me lembrou bastante o que a Solir Ronique falou hoje de manhã, porque eu vejo essa ligação com que ela colocou, por exemplo, no caso da síndrome do pânico, em que a pessoa sai com alguém que vai justamente, cujo corpo parece devido suporte a qualquer tipo de efeito de decomposição que possa acontecer no corpo dela. Só que eu faço uma letra um pouco diferente do que a Solir Ronique colocou de manhã, porque eu não vejo tanto esse corpo que serve de suporte como um corpo que se torna inteiro, mas um corpo que se esvazia, assim como o corpo daqueles que entravam na linha da luz contra a AIDS e que se esvaziava de soropositividade ou soronegatividade e colocava nesta deriva. Estou dizendo assim mais para ver se isso ressoa nessa ideia de para que outro vetor se poderia tomar uma noção de solidariedade se a minha leitura é correta dentro dos posicionais de solidariedade que é um mero apagamento das possibilidades de confronto. Desculpa, foi muito longo. Bom, Pedro, só também retomando um pouquinho do que foi falado pela manhã, eu acho que o que estava em causa de uma certa maneira está em causa em todas as falas que aqui é uma menina de manhã, aliás, não, na mesa anterior até falou, mas cadê o sujeito aí nesse espaço? É a questão do sujeito, e, quer dizer, ao invés de eu ficar pensando que é uma característica minha, talvez, de trabalho analítico, nesse sujeito, como a Sueli estava descrevendo, imerso nesse caos, na deriva, e, portanto, daqui para adiante, não devia nesse sujeito, eu estou sempre preocupada em entender as heranças, dizer, o que herdamos ainda, e ainda estamos, de alguma maneira, repetindo, sem nos darmos conta de estarmos repetindo. Então, dentro dessa herança, eu não saberia pensar, eu realmente, foi uma questão que eu me coloquei, como pensar sobre a questão da solidariedade, ou um outro nome, inclusive, é surpreendente, porque nessas revistas que eu citei época, e veja, que saíram em outubro, a solidariedade já ganha outro nome, então, já é terceira organização, uma revista chama assim, e outra chama de nova responsabilidade social, quer dizer, batiza diferente, mas o sentido não se altera, né? Então, eu fico me pensando mesmo, né? Porque é uma sociedade que é uma sociedade de apagamento dos confrontos, uma sociedade de que é necessário que haja excluídos, né? Para que haja os incluídos, né? É uma sociedade, agora pensando não mais em termos só de Brasil, mas nas relações, sei lá, primeiro mundo, terceiro mundo, em que esse terceiro mundo, esses alvos potenciais de solidariedade, como a mídia vende, é absolutamente virtualizado, uma imagem na televisão, enfim, algo que só apenas suscita essas emoções, mas de concreto esse sujeito está muito afastado. Então, me parece que nessa sociedade, nessa ordem social que a gente vive, é isso, né? Você tem o confronto, você tem a diferença, mas isso é necessário que se mantenha assim e ao mesmo tempo seja o tempo todo apagado. Não sei, eu acho que cada caso, aí, só para chegar na tua questão específica da AIDS, Cada caso, aí, enfim, será um caso diferente, né? E não generalizado e generalizante como a mídia propõe, quer dizer, não dá para colocar dentro de um mesmo saco os meninos de rua, as vítimas da AIDS, enfim, as pessoas que têm algum problema físico, motor, né? E, enfim, são todos excluídos de uma maneira geral, parece que são sujeitos diferentes, mas que, enfim, mas também não saberia te dizer muito, não. Eu acho que retomando isso que você colocou, Pedro, no caso do juizado especial especificamente, Por que eu acho que esse lugar da reclamação é um lugar que vale a pena ser melhor investigado, né? Porque, é claro que dentro do funcionamento jurídico, né? Que se pauta, né? Por um positivismo mesmo, que se, essa, esse naturalismo, né? Essa, tão efetivo ainda em termos de funcionamento, mas, nesse movimento, né? Quer dizer, do direito que tenta trabalhar essa, esses confrontos, né? Ao nível de uma informalidade, né? O que que, antes de qualquer coisa, quando eu olhei para o juizado especial, para o juizado informal, quer dizer, eu falo, olha, eu acho que a gente pode ver isso como sintoma de que o direito está em movimento, né? Movimento para onde? Para tentar conter, dar conta de responder aos problemas, aos confrontos. No caso do juizado especial, por ele estar se, as relações se darem ao nível de uma informalidade, que é um lugar frágil, me parece, né? De todo o código penal, né? Essas, essas questões cotidianas, justamente, que se colocam, bom, como é que o, que isso se resolve em termos de direito? Então, e você tem isso se avolumando, digamos, né? Em termos das relações sociais, das relações, nas relações urbanas. Então, quando, se você, olhando, né? Só para a possibilidade, bom, quais são as soluções que serão dadas? Eu acho que aí a gente fala, se tomar isso como solução, olhar para cada solução não é essa a questão, mas, na medida em que é um espaço que não, que apresenta soluções, mas que não resolve, né? E você tem nesse não resolver a própria possibilidade de continuidade desse lugar. e na medida em que as pessoas aqui têm voz, né? Quer dizer, elas, você tem a intermediação, não é como nos processos institucionalizados, aí padrões, onde você tem promotoria, né? Defesa, e você já entra nos processos por essas vias. Na medida em que você tem um funcionamento que, né? O reclamante, né? Chega, e aí, eu acho que olhando justamente para esse lugar da reclamação, a gente vê como ele se move em direção a tornar a sua reclamação um direito, por outro lado, né? Nesse esforço de torná-la um direito, você, a gente tem visibilidade de como as questões escapam, né? Então, me parece justamente um lugar de um controle, né? No funcionamento jurídico, onde você tem uma, um controle menor justamente da, dessa, dessa própria questão dos direitos. Então, é ainda uma insistência, né? Em termos de, de olhar para esse espaço, de buscar uma análise que tem que eu acho que crescer muito, mas, assim, no momento, e sempre a minha, o meu empenho, né? E não está havendo isso como simples de novo apagamento de confronto, quer dizer, no, a direção, né? Do funcionamento do direito seria essa, mas eu acho que é um espaço em que você, né? Consegue dar visibilidade a uma, uma certa mobilidade aí, coisas que escapam, eu acho, a esse fechamento tão, tão maior, né? Se alguém? Bom, eu, eu ouvi só uma parte, e depois ouvi a Betânia falando como uma resposta, posso fazer alguma suposição do que ela tenha dito, mas, o que eu vou falar não é tanto por aquilo que eu não ouvi, porque seria difícil, mas por aquilo que eu, tendo ouvido, me suscitou como participação da conversa, né? Pela fala do Pedro também, que colocou essa questão que eu acho muito importante, mesmo a releitura que ele fez aí da, da afirmação da Sueli, um conjunto de coisas, e, e começou a me, a me vir, a memória, é uma, algumas coisas gerais, por exemplo, uma coisa importante em todos esses procedimentos de nomeação, porque sempre, é solidariedade, o que que é solidariedade, o que que é conflito, quer dizer, o que que você tem aí? Você tem uma questão de nomeação, você, você, um nome está sendo dado para alguma coisa, bom, então, acho que aí tem uma coisa que me parece importante, que normalmente, e a coisa que o Pedro falou do soro positivo, soro negativo, soro interrogativo, bom, quer dizer, você fica procurando um nome como se você precisasse de um nome único para cada coisa, né? bom, e, felizmente, né, a linguagem, um dos elementos fundamentais de funcionamento da linguagem, nós poderíamos dizer, ou, de um certo ponto de vista, é a homonímia, ou, de um outro ponto de vista, é a polissemia, né? Ou seja, você tem o mesmo nome para mais de uma coisa, isso é impossível que a linguagem não seja assim, bom, e, aonde está, para mim, esta vertigem da unidade, né? Ela está, eu diria, naquilo que o, 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 o Hansiard diz uma coisa sobre a nomeação, que é o seguinte, os nomes não classificam, os nomes identificam, o que ele quer dizer com isso? Que quando você dá um nome para alguma coisa, você não cria uma classe de seres que cabem pelas suas características nessa classe, não é isso que você faz, você faz, você produz uma identificação para um certo tipo de coisa, independentemente se esses objetos têm ou não características x, y, z, né? Ele lembra, por exemplo, o caso do Blanqui, que no processo da Revolução Francesa, o juiz pergunta para ele o que ele é, ele diz, qual a sua profissão? o outro, ele responde, proletário, o juiz diz, mas proletário não é uma profissão, e aí o Blanqui retruca para mostrar por que que ele estava dizendo que ele tinha como profissão proletário, e o juiz manda colocar, escreva aí, profissão proletária, bom, o que, efetivamente, ele não era um proletário no sentido que ele estava na classe dos proletários, né? Mas o que que essa palavra está fazendo aí? Ela está identificando alguém, ela está produzindo uma identificação, né? Então, o que o nome faz é produzir essas identificações e não produzir classificações, e essa vertigem do Albonimio, eu acho que tem a ver com isso, tem a ver com essa ilusão de que o nome classifica, então a gente trabalha na busca de poder ter um nome para cada classe. Bom, o que que eu estou dizendo com isso? Quer dizer, eu acho que toda essa discussão, se a gente pensar essa questão, e pensar que a questão do nome não tem essa unidade, e que ele se movimenta mesmo nesse processo de identificação, eu acho que isso dá a gente uma possibilidade de refletir sobre essas coisas de uma maneira mais processual, né? Pegar mais o processo, né? E isso, eu acho que está ligado, por exemplo, no caso do conflito, eu não vi a análise da Suzy inteira, mas quando você tem uma questão de conflito, você tem uma questão jurídica, né? Você tem um conflito específico sobre coisas que são especificadas, isso é isso, isso é aquilo, fez assim, e fez de outro jeito, concorda com isso, concorda com aquilo, tal, tal. Bom, ou então, quando, no plano, ou do, do, do movimento, como de, 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 de auxílio, a esses movimentos todos, de minorias e tal, de solidariedade e tal, a questão das inclusões e das exclusões, quer dizer, quem é que é incluído quando ganha, quem é excluído, a lei está de que lado, quem é que fica dentro, quem é que fica fora, né? E aí, eu acho que tem uma outra coisa que está ligada aí, e eu acho que está ligada com essa questão do nome, que é o problema de que, a questão fundamental do político em tudo isso, é que, o político tem uma contradição própria dele, que é quando você afirma a sua inclusão, você afirma a sua exclusão. Não há como no plano político você afirmar a sua inclusão sem que você esteja afirmando que você está excluído. E aí, quer dizer, e por que eu estou dizendo isso? Porque não se trata de você classificar quem está dentro, quem está fora. Porque é exatamente quando você diz assim, os trabalhadores fazem parte do povo brasileiro, você está afirmando que eles não fazem parte. Mas não há como afirmar o pertencimento sem afirmar que está excluído. Então, eu acho que tem que colocar essa questão também de uma maneira menos classificatória. Quer dizer, eu não estou dizendo que vocês fizeram isso porque eu disse, eu não ouvi. Eu estou dizendo aquilo que foi me suscitando, que eu acho que pode ser interessante para entrar nessa conversa. Quer dizer, então, é essa coisa do político que vai permendo tudo isso, inclusive, eu acho que as questões que o Pedro falou. E mais uma última coisa, estou me alongando um pouco, mas mais uma última coisa. Na verdade, qual é essa questão da gestão, da coisa do público ou a gestão política, ou as políticas de gestão, quer dizer, no fundo, é que elas trazem sempre uma concepção de que o homem, ou ele é um animal político, e, portanto, ele está condenado a viver em sociedade, então você precisa regular as formas dessa convivência, ou que o homem é um animal que, se não regulado, se destrói. Então você precisa criar os modos de regulação. O que está faltando, eu acho, nessa concepção, que normalmente são as concepções governamentais, estatais, de todas as formas de Estado que nós conhecemos atualmente. Eu acho que o que falta nela, em todas essas questões, e aí nas questões jurídicas, fundamentalmente, eu acho que o jurídico funciona nesse lugar, o que falta nelas é a concepção de que as relações humanas estão atravessadas por essa contradição fundamental que corresponde a gente estar sempre afirmando o pertencimento e afirmando o não pertencimento. Quer dizer, não há como escapar dessa contradição. E eu acho que era para que as coisas públicas levassem em conta a existência dessa contradição e não procurassem gerir a diferença entre esses passos que põem para dentro e que põem para fora. Porque toda vez que você põe para dentro, você afirmou que está de fora e assim por diante. Eu acho que isso é parte da dinâmica. Não é exatamente nenhuma pergunta, mas um conjunto de coisas que me vieram e me foram sendo suscitadas na medida do que eu ouvi e das perguntas e respostas. não só para fazer um comentário, viu, Eduardo? Quer dizer, no que eu apresentei que você não pôde estar presente, mas o que foi logo um dos pontos iniciados, eu estava exatamente colocando que na mídia, quer dizer, o discurso jornalístico ele produz, ele trabalha nessa ilusão desse nome único designando uma coisa única. Ele trabalha no interior disso, desse efeito de literalidade, dessa ilusão de uma realidade, uma verdade e tal. E ao mesmo tempo, então, o que eu fiquei tentando fazer foi um pouco desconstruir essa evidência, a produção dessa evidência interrogando sobre a memória dos sentidos que a palavra solidariedade traz, mas que ficam encobertos pela mídia. Ficam encobertos até certo ponto, porque no próprio processo de produção do texto jornalístico, eles precisam lançar mão de substituições lexicais, não dá para ficar repetindo solidariedade a vida inteira. Então, no processo de substituição lexical, a gente vai percebendo essa filiação dessas outras memórias, da religiosidade, do jurídico, enfim, da concepção de nação como solidariedade, isso tudo vai aparecendo nesses outros itens que entram com possível campo de substituição para a frases mesmo do que seria solidariedade. Então, você vai encontrar fraterno, mão estendida, enfim, por aí vai. Que mostra a instabilidade, por um lado, mas a não demonstração dessa instabilidade por outro lado. Então, aquilo que poderia derivar para os efeitos do sentido, a mídia acaba fechando e atomizando e circunscrevendo dentro de um sentido só. A tal ponto de hoje em dia eu queria renomear aquela coisa que eu estava te colocando. Agora, e que, claro, o meu trabalho, eu não continuei falando, mas isso mostra várias formações expulsivas conflitando ali dentro, mas ao mesmo tempo sendo homogeneizadas como se fossem uma só nessa produção desse discurso pela mídia. E o que me chama atenção, então, é o efeito disso na sociedade como um todo ou, por exemplo, uma cidade como a minha, que é o Rio de Janeiro. Eu falo da sociedade como um todo porque, por exemplo, quando eu estava mais ou menos discutindo essas questões no evento do Rio, paixão de ler, enfim, e as professoras do Estado ou do município, eu não sei mais, disseram que no contra-cheque delas, vem assim, adote um analfabeto. Quer dizer, é uma coisa completamente, enfim, tem comentários, a professora recebe no próprio contra-cheque adote um analfabeto. Mais um, quer dizer, é assim, na rave. Então, essa questão, essa acepção de solidariedade, da qual você não tem como escapar e a própria professora ganha o contra-cheque adote um analfabeto, é um pouco isso que eu acho que a mídia endossa e vende para todo mundo e todo mundo, aí entra na outra questão que eu fui colocando que é a questão da responsabilidade e culpa social, como é que isso vem tudo junto e tal. Agora, considerando essa outra questão que você estava falando, retomando o Rancière, do político como afirmando simultaneamente que está incluído e que está excluído, eu diria agora numa tentativa de responder o Pedro e tentando também articular um pouquinho com o Rancière, é que talvez o que fosse possível, quer dizer, o que fosse interessante ser feito, mas talvez não possível, seria exatamente assumir o desentendimento como mola constitutiva de qualquer ordem social, quer dizer, não há como não haver esse desentendimento, então é trabalhar no desentendimento e não na tentativa de apagamento ou apaziguar os desentendimentos e aí, em todos, me parece, todos os níveis, da professora em sala de aula, enfim, tomando o que seria, digamos, um lado produtivo desse processo de desentendimento e de, enfim, das diferenças que estão lá dentro. Um pouco disso, não sei se, em verdade, não estou tentando te responder, não, só estou tentando colocar umas outras coisas. Não, quando você coloca essa inclusão, exclusão, você afirma a inclusão. No caso aqui, por exemplo, quando penso em juizado especial, quando você tem lá o reclamante, levar a sua reclamação para o funcionamento jurídico, a gente poderia estar dizendo que ele está afirmando a sua inclusão nessa sociedade de direitos, enquanto cidadão, direitos e deveres. Por outro lado, ele também, a sua própria, a sua reclamação, na verdade, essa ordem de reclamações, é uma ordem de reclamações que está incluída nesse cotidiano, que não é um cotidiano contemplado pelo funcionamento jurídico. Então, aí, e eu acho que é isso, me parece que causa esse patinar, quer dizer, um esforço argumentativo, você vê argumentativamente, se a gente for trabalhar essas formulações, é forte, vai, volta e fecha, e tenta cercar para colocar isso como um direito possível. E, no entanto, está escapando, você tem uma quase circularidade, aí vai, 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 e eu quero chegar a algum ponto. Escapa para para o sentido, para uma informalidade que o direito, propriamente, que o código não contempla. Escapa nesse sentido dos próprios, esse esforço em transformar essa reclamação, esses problemas, né, como em direitos, colocar isso a nível de direitos, me parece que mostra essa afirmação da inclusão enquanto, no espaço justamente dos direitos e deveres. Por outro lado, você tem um espaço, né, de um conflito aqui que eu acho que justamente o que caracteriza isso como um lugar de urbanidade, né, esse juizado especial, esse juizado informal, que é uma urbanidade que não tem como ser resolvida, ela pode ser solucionada, quer dizer, apresenta soluções, mas ela se mantém, e eu acho que isso é que é, que eu acho bonito justamente nessa questão, né, é porque ela não se resolve, ela se mantém sempre nesse esforço, mas um esforço que escapa a possibilidade do enquadramento realmente dentro desse dogma do código, tá, que seria o previsto e aí você, o direito da conta de resolver. Você tem um lugar aí da conciliação, né, e é isso que eu acho que é também ainda produtivo, né, pensar esse próprio equívoco da conciliação. o funcionamento desses juizados não é exatamente a inclusão dos excluídos, com tudo o que isso... dentro do funcionamento jurídico, a gente pode ler assim, eu acho, né, nós vamos justamente resolver essa litigiosidade. Porque quando eu digo a inclusão dos excluídos, eu estou dizendo o seguinte, quem é que vai a um juizado de pequenas causas? Muito bem, mas... Ou seja, são aqueles que não estão incluídos. Quem não está incluído vai ao juizado de pequenas causas. Então, é o ordenamento jurídico dizendo o seguinte, para os excluídos há um lugar, o juizado de pequenas causas. Você não acha que pode chegar a isso? Tem espaço, na verdade, para todas aquelas causas que não apareceriam no funcionamento normal, sem dúvida, né, que não é o que... não se restringe a isso. Tá, o juizado de excluídos. Mas acho que tem essa possibilidade da inclusão dos excluídos. É no sentido que ele continua excluído, ele nunca vai ter acesso ao ordenamento jurídico maior, porque ele está... A sua causa, digamos, não mereceria um procedimento normal, padrão. Mas a questão, para mim, ele continua excluído, mas você tem ali, né, uma impossibilidade de resolução e um espaço de voz de reclamante aí, que eu acho que é algo, né, que acaba desestabilizando um pouco esse funcionamento jurídico. Quer dizer, é um espaço da... sempre da... que se... porque essas causas, né, que são postas para muito mais rápidas, levam dois, três anos até resolver um problema de 30 reais de tantos. Às vezes, você tem a conciliação e não. Quer dizer, essa busca da conciliação, né, porque o juizado especial se coloca realmente acreditando na conciliação, né, ele abre, acaba abrindo um espaço, né, que é um espaço que vai manter justamente a essa... a... a... vai dar visibilidade à não solução, à não resolução das coisas. Só mais uma... uma colocação. É, vamos supor que você... não sei se tem mais alguém que me faz a pergunta, se é o Pablo, né, é... não sei se alguém quer a pergunta, eu... é... por exemplo, há muito tempo atrás é comum você ter no Brasil, hoje ainda você deve ter, é... litígios de fronteira de terra, fronteira de fazendeiro, aí um fazendeiro vem e pega, põe a cerca lá, aí o outro vem lá, tira a cerca, traz a cerca pra cá. E o problema é que tem um córrego que passa ali, então você tem ou o córrego pra cá ou o córrego pra lá, né. Bom, isso é um litígio de fronteira. Bom, isso é uma coisa rural. Isso é o tipo da coisa que um juizado de pequenas casas poderia resolver bem. Mas nunca que houve um juizado de pequenas casas pode resolver causa de fundiárias. Né? Agora, então, agora por que que hoje quando você tem coisas assim no urbano, aí você tem um juizado de pequenas casas? O que que isso tem a ver com essa urbanização do mundo moderno, por exemplo? Você acha que tem alguma relação ou não tem nada? Não, acho que sim. Acho que tem a ver sim com isso, Eduardo. E eu concordo com você quando você fala dessa questão da... É um espaço, né, de dar visibilidade a essa exclusão. Mas é um espaço que não é uma visibilidade tranquila onde você tem simplesmente o aquietamento, né, dessas questões. E é por isso que eu acho que é um espaço que ainda vale a pena ser olhado e trabalhado. Então, acho que sem dúvida é muitas... Acho que a grande maioria das causas que aparecem aqui são causas que, né, ficariam... Talvez fosse mais complicado inclusive não ter esse espaço em termos do próprio das questões do jurídico porque elas estariam, né, aumentando essa litigiosidade, né, que está posta nas relações urbanas, nas relações sociais. Por outro lado, para efeito do jurídico, né, do próprio funcionamento, eu acho que é um espaço de desestabilização. Então, acho que dá para olhar. É perigoso, quer dizer, seria mais difícil o direito continuar ignorando essas questões. Então, nesse sentido, ele faz um movimento em direção a continuar, né, a aumentar a sua sobrevida, né, da maneira como vem trabalhando. Por outro lado, ao fazer isso, e por estar funcionando nessa questão da conciliação, por estar realmente trabalhando, se sustentando nesse sentido da conciliação, me parece que tem aí uma brecha que se abre. Tá? Acho que é... Não, é só um pedido de esclarecimento. Eu queria ver se a Suzy se animava a falar um pouquinho, retomar... Não sei se eu perdi um pedaço da sua fala, mas quando você faz a referência aos direitos universais, e aí depois você fala assim que ainda há uma naturalização desses direitos, que essa naturalização ainda é forte, se você podia retomar um pouquinho o sentido do que é essa naturalização do direito que ainda é forte, para eu compreender melhor. isso, acho que fica um pouco mais claro, pelo menos para mim, Eunice, quando a gente pensa na própria declaração dos direitos universais. Quer dizer, os direitos universais têm uma fundamentação nesse direito idealista natural, quer dizer, são direitos considerados direitos inalienáveis, e justamente são máximas das quais quando você se defronta, você pode até verificar que elas não são respeitadas, mas justamente o que o Miaya coloca, todo sujeito pode acusar, você tem ingerências, inclusive a nível internacional, de que não está havendo um respeito em direção aos direitos fundamentais e tal. Quando, eu acho que a gente pensa nessas questões, nessas máximas inalienáveis, na relação com essas causas pequenas, essas pequenas questões urbanos sociais, que estão tão fortes, eu acho que é porque, justamente, não são questões máximas, inalienáveis, com as quais você não discutiria. Você tem sempre a possibilidade, e eu acho que justamente aí, essa necessidade muito grande dessa argumentação enorme nas próprias reclamações, quer dizer, esse espaço grande dessa circularidade que acontece. E, então, quando a gente pensa esse espaço da reclamação no confronto com essa, com os direitos inalienáveis, é, e me parece, né, que dá pra gente dizer que há uma sustentação muito, um efeito justamente no próprio, no código, na maneira, no funcionamento jurídico, ele está sustentado nesse efeito, nesses direitos inalienáveis, né, esse funcionamento positivo do direito, tá? Então, quando você olha, justamente, para o juizado especial, é aquilo que foge a essas questões que não se discute, quer dizer, se discute sim, né, e por isso, essa litigiosidade, né, que vai aumentando e carregando esse espaço das relações sociais. Melhorou? Eu só queria pegar uma carona nessa coisa dos direitos universais, porque eu trabalho muito a crítica a esses direitos, né, chamados direitos do homem, trabalhando muito com, enfim, um autor que eu não conhecia, que eu passei a conhecer por conta dos trabalhos que eu andei fazendo, que é o Badiou, e ele fala uma coisa super interessante, dizendo sempre isso, né, que esses direitos foram feitos por alguns para alguns, né, quem são esses alguns para alguns? Um homem, homem mesmo, sexo masculino, de preferência em torno de uns 30 anos, habitante das cidades, né, de preferência europeu, e por aí vai, branco, né, então é muito interessante porque são direitos dos homens, né, direitos humanos, mas que, na própria formulação, a partir do momento que foi formulado de um determinado lugar, já cria, né, uma partição aí, né, e aí, pensando na questão do político, né, do Eduardo, né, mostra exatamente esse apagamento desse político pensado dessa forma, né, como conflito, como desentendimento, enfim, isso era só uma caroninha. eu só queria voltar para o trabalho da Metana, e na verdade, só para fazer um comentário, que você estava tratando do sentido da solidariedade, inclusive, quando se deixa dizer o termo, mas se retomam esses mesmos sentidos, isso me remeteu, não sei, só para, talvez, interesse para você dar uma olhada, que a questão da solidariedade, além dessa formulação religiosa, me remeteu, agora, se você estava falando, que tem uma formulação política, em um certo tipo de nacionalismo de inícios de século muito forte, de nacionalismo de extrema direita, eu estou me lembrando de alguns autores que inspiraram os ideólogos do nazifascismo, eu me lembro de alguns autores franceses, nos quais essa questão da solidariedade é usada numa crítica ao liberalismo, mas uma crítica feita, não de um ponto de vista progressista, mas muito pelo contrário. Eu estou me lembrando, inclusive, de um nacionalista paraguaio que retoma autores franceses e que diz alguma coisa assim que a trilogia Liberdade, Fraternidade, Igualdade, tem que ser, essa trilogia tem que ser substituída por solidariedade, ordem, enfim, eu não estou me lembrando muito bem, mas nem mesmo qual que é o sentido específico dessa formulação, mas eu só estou mencionando porque tem uma formulação específica e muito fechada que tem um outro sentido. Você vai responder? Não, 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 não,